Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa. Lembrando sempre, nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, instagram.com.br bandeirada, youtube.com.br bandeirada, ufa, is.gd.br, rss bandeirada para assinar nosso feed, pode usar qualquer programa, escolhe aí o da sua preferência aí. Spotify e Apple Music é só procurar programa Bandeirada e ouvir a gente. Bora para o segundo bloco. Preferencialmente ouva por Android, porque iPhone é coisa de... eu não gosto de iPhone, cara. Eu não gosto. Não, eu também não gosto. Mas se a pessoa tem iPhone, o importante é ouvir o programa. Só não escuta pelo Tunin, porque eles não fazem propaganda da gente. Então eles que vão para o inferno. Começando o nosso segundo bloco, porque hoje vai começar. O Eric me passou uma sugestão. Não deu para fazer para esse programa, mas a gente pode começar a fazer a partir de hoje, ver quem vai... Quem vai... É porque assim, a gente tem essa... a gente tem uma coisa... Esse aqui é basicamente o nosso momento pai-mariola. É, o momento pai. O momento que a gente começa a prever o que vai acontecer ao longo do ano, e no final a gente chega e fala, porra, como é que a gente falou tanta merda ao longo do ano? Ou o que a gente acertou e o que a gente errou, porque está começando a Perspectiva 2020, começando com a Nascar. Uma coisinha primeiro, antes de começar o programa, para os haters de plantão... O programa já começou há quase uma hora. Não, além disso. Não, mas os haters de plantão, que tem bastante. Pessoal, a Fox não anunciou o Duel ainda, porque o Duel é só semana que vem. Tá? Calma. Não existe emissora que anuncie tanto com tanta antecedência. Calma. Deixa para xingar depois. Posto isso... E outra coisa, xinguem a emissora, não xinguem os funcionários da mesma. Exatamente. Os funcionários apenas obedecem aos comandos da empresa. Xinguem a empresa. E não é para ir na timeline dos outros xingar a empresa. Igual muitos fizeram com a Rádio Show de Esporte, quando... Enfim, né? O atleta do 02? As tretas, né? Pois é. Vamos lá. Quem fez a tretas foi o 02, não foi a rádio, então não favou, cara. É. Não, a gente conseguiu. E ele, com a graça de Deus, não faz mais parte do nosso grupo. Amém? Amém. Ele e tantos outros. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Exato. Ele e tantos outros. Aliás, tem alguns ainda que eu quero dar uma limada. Imagina, o Firmino ouve isso e ele vai falar, meu Deus do céu, aqui na Esportnet. Não, não tem inimigo nenhum na Esportnet, não. Firmino. Vamos lá. É, mexe. Vamos lá, porque tem mudanças. Tem muitas mudanças para a temporada, né? Não, já começa com o nome da temporada, né? Qual deles? Já começa porque é o seguinte. Não é mais Monster Cup, né? Não é mais. E também não é mais nome nenhum. Agora é só Cup Series. Sim, ficou Nascar Cup Series. Eles inventaram um meme lá de que cada... Eu não entendi. Você sabe, cara? Eu não entendi até agora qual foi a pataquada que eles inventaram. Não, não. Sabe o que foi, Eric? Aquilo lá? É o seguinte. Você tem níveis de patrocinadores, né? Sim. Você tem o principal, quando o cara vira o name right do evento. Sim. E você tem os patrocinadores oficiais, que é um degrau abaixo. Que ele só aparece no logotipo, mas não dá nome a nada. Que foi o caso que aconteceu. É mais ou menos parecido assim. É mais ou menos parecido com assim. Eu entro no site da FIFA e tem as marquinhas lá. Coca-Cola, Dido, essas coisas. Isso. Mas ninguém renomeia a FIFA de nada. O campeonato continua sendo a Copa do Mundo. Ou a Copa do Mundo, né? É. Ou, por exemplo, nos últimos anos que a Petrobras patrocinou, mas não renomeou o GP do Brasil. Você entendeu? Entendi. Apesar de que, de uns tempos pra cá, depois passou... A Heineken... Enfim, dana-se. A Heineken que agora é. Mas enfim... A Heineken entra assim, como um patrocinador quase que principal da Fomal... Grande prêmio Heineken do Brasil, eu sei. Tem um lance desse aí. É, tem agora... Não, ó. Vamos voltar pra Nascar. Muita coisa depende. Ah, primeira novidade da Nascar. Bom, confirmados, Eric... E detalhe, os patrocinadores é a cerveja Boost, Coca-Cola, a Geico e Xfinite. Só que eu pergunto, a Xfinite já não patrocinou a segunda divisão da Nascar? Sim, então. Eu acho que qual é o nome da segunda divisão da Nascar, eu não sei até hoje. Não existe um nome oficial pra segunda divisão da Nascar. Só a Xfinite Series. Então, só que como já foi Nationwide e como já foi tantas outras coisas. Exato. Como já foi Boost Series também. Exato. Seis estreantes na temporada, nós teremos... De novo, uma pobreza... Uma pobraiada de Toyota. Só cinco carros Toyota, o que é uma vergonha. Em comparação do mundo da Arel de Ford e Chevrolet, principalmente. Não, e detalhe, os cinco carros da Toyota, sendo quatro na Joe Gibbs e um na Levine. Só! A Levine é praticamente a equipe B da Joe Gibbs. Ou seja, não mudou muita coisa. É... Vamos passar rapidinho a lista dos pilotos, então? Porque tem novidades, tem muita gente que trocou de equipe. Vamos começar com a... O pessoal fixo, né? Oi? Sim, não. Os fixos. Os fixos estão confirmados, pelo menos até agora. Vamos começar com a tropa da Chevrolet. Chip Ganance. Número 1, Kurt Busch. Número 42, Kyle Larson. Na German Racing. 13, Ty Dillon. Na Hendrick. 9, Chase Elliot. 24, William Byron. 48, Jimmy Johnson. 88, Alex Bowman. Jimmy Johnson, que anunciou que 2020 é seu último ano. Legal para full-time. É, full-time. Bom, dizem que ele quer brincar de Indy. Quem sabe... Você imaginou se ele ganha as 500 milhas em Indianápolis algum dia? Bom, tamanho tem para correr. É... Na JTG Doggett. 37, Ryan Priest. 47, Rickster House Jr. Primeira mudança importante. Aí tem na Premium o primeiro estreante, Brandon Pooley, número 15. Richard Childress. 3, Austin Dillon. 8, Tyler Reddick. Mais um estreante. Aí na Richard Perry. 43, Bubba Wallace. Na Spire, número 77, Rocha... Que bom o Bubba Wallace ter continuado, hein? Legal. É, na Spire, 77, Rocha Stain. Mas vai dividir o carro com outro piloto, que ainda não se sabe quem é. Na verdade, o Rocha Stain só vai correr duas corridas com esse carro. E esse carro vai ser uma parceria com a Ganassi. Sim, e aí vai ficar... Vão entrando vários pilotos aí nesse carro, mas o carro tá confirmado pro ano todo. Não, o carro sim. Agora, a Quinta D... Já é um alento. Teremos o 77 no grid todo. Ótimo. E aí tem a Starcom com o 00 do King Rolf. Famoso quem? Mais um para-choque amarelo. Exatamente. Aí a turma da Ford, na front row. Esse é o momento que o Carlos começa a surtar, né? É, calma, Carlos. 34, Michael McDowell. E 38, John Hunter Nemechek. Mais um estreante. Não! Não! Já pagou os... Na minha opinião, já pagou os pecados. Quem não pagou é o 13. O 13 tem que ficar lá na quarta divisão até mofar. Não, 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 não. Não pagou, não, não. Aliás, momento trollagem aqui, né? Eu tava... Não sei na postagem de quem foi, que eu... Acho que foi na postagem do Alessandro Ferreira. É... Quando teve o anúncio da contratação do Inominável. O Inominável. Aí eu mencionei isso na publicação. O cara foi... O cara foi querendo me defender. O cara querendo entender a piada. Deixa. Né? Acontece. Não, mas vamos lá. Vai de conta. Pra mim ainda é Inominável. É, não. Eu só digo que essas coisas são ruins porque a gente tá vendo no futebol tanta rivalidade. Os caras não citam o nome nem do rival. É, é o rival, é o rival. É tanto ódio. Esses dias aconteceu no ensaio da Gaviões aqui. O cara com a camisa da mocidade não pôde ficar. Foi expulso do A&B. Falei, meu, vai fazer a reclamação nessa pitura e se ferra de vez. Ridículo isso. Bom, vamos lá. É... Na Golfaz, 32, Corey Lajoy. Na Rauch, mais uma mudança aí. Seis, Ryan Newman. Dezessete, Chris Boucher. Novo piloto da equipe. Stuart Haas. Quatro, Kevin Hivek. Dez, Eric Almirola. Catorze, Clint Boyer. Quarenta e um, Cole e Custer. Mais um para-choque amarelo. Mais um amarelo. Na Penske. Legal. Exato. Não, é... Agora a pergunta... Esse era o carro do... 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 Do Soares, o 41? Daniel Soares, sim. Era o 41. Era o 41. É... Aí na Penske, dois. Keselowski. Doze, Ryan Blanett. E 22, Joel Logano. Na Wood Brothers, o número 21. Matt Benedetto, que continua no grid. Na Toyota. Joe Gibbs. Onze, Danny Hamlin. Dezoito, atual campeão, Kyle Busch. Dezenove, Martin Truex Jr. Vinte, Eric Jones. E... Noventa e cinco, Christopher Bell. Mais um estreante. Na Levine Family. Que era o carro do Di Benedetto. Ele pegou a vaga. Ainda tem a Rick Ware. Que deve enfiar o Joey Gaze em algumas provas. O David Rieger em outras provas. O David Rieger, por enquanto, está comprando só para a Daytona agora. Exatamente. Só para a Daytona. Mas talvez ele corra mais. E a Rieger também... É... É... A participação dele é... Parceria com a Front Row. Exato. É... Parceria com quem? Com a Front Row. Ah, Front Row. Tá. Tinha entendido outra coisa. Esquece. Não, a antiga equipe do... Do 78. Não, eu falei, vai voltar o patrocinador? Não, não voltou. Não, é... A minha dicção é uma bosta, mas porra... Não, sou eu que estou escutando mal, meu. É... Pilotos... Pilotos... É... O famoso non-chartered teams. Que estão fora... É, os que não... Não, não... Os que não têm vaga garantida no grid. Que têm que lutar por vaga no grid. São dois confirmados. Na MBM, Timmy Hill. E... Na Gaunt Brothers 96, Daniel Soares conseguiu uma vaguinha no grid pra correr. E detalhe, o carro meia-meia do time em Rio alternando entre Ford e Toyota, né? Sim, entre Ford e entre Toyota. Que zona. Já o 96 vai correr de Toyota. Vai correr. Vai correr Toyota. Sexto carro, amém! Carlos e Eric, é com vocês agora. O que vocês esperam da temporada? Cara, vamos lá. Primeiro lugar, só pelo fato de ser a última temporada do JJ, né? Sabendo que eu nunca mais vou ouvir falar deste cidadão, né? Já dá uma... Já me dá um alento. Apesar de que... Vamos lá. Reterismos à parte. É lógico que se espera que ele chegue pelo menos nos playoffs, né? Pra ele ter um final de carreira digno, né? De quem... De quem... É um dos principais campeões da categoria, né? Não adianta. Ah, mas você odeia... Odeio... Do fundo da minha alma. Odeio o JJ. Ah, pô. O cara é uma lenda, viva a Nanás. Não tem como. Como diz o... Como diz o Bruno Tinozac, ele é reita, mas não é bull. Como uma vez ele disse do Lorenzo. Exatamente. Mas assim, é... E fica, claro, a grande... A pergunta que vale um milhão de reais agora. Quem vai pegar o... Quem... Quem vai pegar o carro do JJ e qual número vai ser? Sim, porque... Sim, porque... Eu, sinceramente, não... Não, não, não... Tudo bem que a... A Hendrick não... Não, não, não... É... Retirou o 24. O 24 tá até hoje correndo. Não, o 3 tá correndo até hoje. Então a Nazca também... Se essa equipe não tira, a Nazca é muito menos. Não, eu sei. Não, eu sei. Mas é porque, assim... O carro... É porque... Eu não... Agora, eu confesso que não tenho certeza se o carro do... O carro do... O carro do Jeff Gordon... Que o Jeff Gordon só correu com o 24. Mas o carro... Mas o carro 24 já existia antes dele. Sim. De ele entrar... De ele entrar... O que acontece é que o carro 48 foi criado para o JJ. Não existia o carro 48 antes do JJ. Entendeu agora? Ah, acontece. Vamos aguardar. Só que aí que tá. Tem algumas coisas. A Hendrick é dona do 5. Que foi Mark Martin correu e Casey Gaines usou o 5. Sim, o carro do... Teve também o... O carro do Sufri, você lembra? Sim. O 25 do Tim Richmond. Que foi mais clássico ainda. Que é deles. Uhum. Né? A esperar. Eu sei. Eu digo isso porque, assim... Eu lembro que a... A Childress, quando aconteceu o acidente do... Do... Do Dale. O que que eles fizeram? Eles... Eles pegaram o carro 3 e mudaram para... E mudaram para 29. 29. E aí botaram o Rave que... 29, isso. Então, por isso que eu levantei essa questão. É uma questão que não influencia nada. Obviamente, porque... O que a gente quer saber é como é que vai ser a temporada. Bom... É... É lógico. Vai... Já... É... Assim... Já... Obviamente... O... O... O carro do MM, do 18. Vai... Lógico, é favoritíssimo para chegar na... Na... Na fase final. Porque, né? É uma coisa que eu percebi... Que eu já percebi. Ele mantém aquela... A questão da regularidade na... Na... Na temporada regular. Mas... Você vendo... Uma temporada regular que encerra em Daytona. Um Chase que encerra... Um Chase encerrando em Martinsville. Um Chase encerrando... Ah, é... Mudanças... Mudanças no calendário. Eu ia esperar vocês falarem... O calendário mudou todo. Mas foi uma mudança geral. Começa em Daytona. Mudou muita coisa. E a primeira fase termina em Daytona. Exatamente. Que é a prova... A prova noturna de Daytona. A prova noturna de Daytona. Exatamente. A segunda prova é Las Vegas. Não é mais Atlanta. Então... Olha a ordem. Ficou assim. Daytona... Las Vegas... Fontana... Phoenix... Atlanta... Homestead. Agora é a sexta prova do ano. E só. Na temporada regular. Exatamente. Não encerra mais. É. Não vai mais encerrar. Se bem que eles sempre mudam isso. Texas... Bristol... Richmond... Taladega... Dover... Martinsville... Aí veio o período de Charlotte. Kansas... Michigan... Sonoma... Chicago... Pocono... Indianapolis... Que agora... Rodada dupla, tá? Oi? Pocono é rodada dupla. Ah, é... Rodada dupla um pouco. 27 e 28. É rodada dupla. Rodada dupla um pouco no Novidade pro Campeonato. Indianapolis no fim de semana de 4 de Julho. Parece que vai ser data fixa. Aliás, só pra constar... Legal. Na verdade... Só pra situar, gente. Eles pegaram a corrida... A... Na verdade... É a etapa de... Era a etapa de julho... De agosto, na verdade. A etapa de agosto em Pocono que foi remanejada pra junho. Pra ficar tudo no mesmo lugar. Ah, gostei. Podia fazer isso com mais provas repetidas. É bom que... É... É... Depende, né, Rodrigo? É aí que tá... Por exemplo, Daytona e Bristol já tem essa coisa de... De... É uma coisa... Eu já tenho essa coisa de ter a prova noturna separada. Ok. Faz uma prova no sábado à noite e é outra domingo à tarde. No caso de Bristol, que tá ali pertinho. Daytona não. Daytona é clássico. Daytona não tem problema. Vai ser o único. Daytona e Taladega... Paramos em Pocono e vem... Indianápolis, Kentucky, New Hampshire, Michigan, Watkins Glen, Dover e Daytona encerrando a fase irregular. Eric. Só uma correção. A prova é no dia 5 de julho. É na semana do 4 de julho. Eu falei isso. Eu falei na semana do 4 de julho. É, mas você... Na semana, mas não no dia, entendeu? Não, é. É aquela história. Eu acho que foi uma Nascar colocar pra Indianápolis legal. A única coisa. Vai ter que baixar o preço pra poder lotar aquele mundaréu de pista. É. E isso já tá havendo que ali tava esvaziando. Aí vem... Vamos lá. Os playoffs. O round de 16. É, tá. Playoff. Primeira fase. Darlington, Richmond e Bristol. Etapa noturna. Legal. Pistas da hora. Darlington e Richmond. Segunda fase. Segunda fase. Só monstrengo. Las Vegas, Taladega e o Roval de Charlotte. Legal. O Roval encerrando quartas de final vai ser legal. Vai ser inclusão de tal. Semifinal. Taladega, então, vai ser carnificina. Ah, meu filho. Semifinal. Kansas, Texas e Martinsville. Essa, amigo. Martinsville fechando o playoff, amigo. Martinsville fechando o playoff. É tipo assim. É, é, é... Não tem o que falar. E é tempo agora. Atenção... O Eric, e se eu disser pra você que isso vai virar um UFC do caramba, cara? Anota isso. Por que que você acha que eu tô falando isso, Carlos? Você não tá entendendo. Ah, tá, não. Você não tá entendendo. Tem muita gente no cur. Eu pensei que você ia falar, Martinsville é uma pista chata e tal. Eu gosto. Não. É uma pista até certo ponto técnica. A pista de Martins... Eu acho a pista de Martins um pé no saco pra andar. Mas assim, pra ver corrida, é o tipo da corrida que você... Cara, é sangue nos olhos. É a terra... E outra coisa. É a terra do payback, amigo. Martinsville, historicamente, é conhecido como a prova do acerto de contas. O que eu acabei de falar, Rodrigo? Exato. O payback. É o payback. É a terra do payback. É o famoso te pego... É o te pego na saída, Martinsville é a saída. Hum. E a final em Phoenix? A final em Phoenix aí é que eu olho assim. Ai, meu... Não, até que o circuito deu uma melhoradinha depois das reformas que fizeram. Melhoradinha. É, então... Pois é, eles refizeram muita coisa. Agora... Minha opinião. Mudaram a posição da largada, agora é no dog lag, então... Minha opinião. A pista ideal pra fechar o campeonato teria que ser no Texas. Que é o oval meia, de tamanho, não é tão gigante. Mille e meia. É, uma milha e meia. Que tem disputas adoidado. Não é aquela coisa chata de Homestead, que era só o piloto acertar a linha e ninguém passava por ele. Um sonífero. Phoenix não é sonífero, mas... Não sei se... Vamos... Vamos aguardar. As últimas provas em Phoenix a gente tem achado assim, meu... Não, mas de vez em quando tem umas confusões que eu acho legal. Sendo final... Vamos aguardar. É porque a pista de uma milha, né? É. Não, eu quero ver a bagunça. Quero ver todo mundo batendo. É... Galerinha, agora chegou os momentos, né? Vocês só estão comentando que... Não vamos falar agora aqui, lógico, tem que esperar a temporada começar, para quem são os quatro finalistas. Isso é muito, mas... Eric, quem você acha que vai correr bem esse ano e quem você acha que vai ter problemas? Vamos lá, quem corre bem esse ano? Eu posso... Pode falar... Não, minto, minto. Problemas não. Também depende de carro. Mas dos estreantes, quem você acha que pode ir melhor? Esses dois, então. Quem você acha que vai ser destaque e dos estreantes, quem vai ser o... Vamos lá, assim, vamos lá. É... Dos veteranos. Dos veteranos. Acho que destaca, lógico. Dezoito destaca. Jimmy Johnson vai destacar também. É a última temporada dele, ele vai querer mostrar serviço. É... Aliás, só do pessoal da Hendrick. Tá todo... Eles precisam mostrar serviço depois da temporada pífia que eles tiveram no ano passado. Né? Ah... Pessoa da Penske vem forte. Da Stuart Rice vem forte também. Então, quer dizer, já tem... Temos aqui a Joe Gibbs, a Stuart, a Penske e a Hendrick. Disputando cada centímetro. É... E a Ganassi correndo por fora, disputando cada centímetro de pista pra chegar. Entre os novatos... Entre os novatos... É... Quem destaca? Quem se destaca? Rapaz! Eu tenho dois, que eu tenho quase certeza que vão se destacar, que o Carlos vai concordar também, que é o Cole Custer e o Christopher Bell, que estão chegando com estrutura. Eu vou trazer eles. Mas, na proporção, eu olharia com muito carinho pra Tyler Reddick. Também. Tá na Tildress... É... Não, os... Não, detalhe... Não, detalhe... Você falou o Christopher Bell que vai ser... O Christopher Bell que vai ser o estreante pra correr por fora, porque tá na Livane, mas... E o... A Livane vai ter... Vai tá mais assim ainda com a Joe Gibbs, capaz de ter um carro bem... Pra caramba. Quem, o... O Christopher Bell. A Livane é como se fosse a equipe B da Joe Gibbs. É, é, é... É tipo a Wood Brothers com a Penske. Não, ok, mas assim... Eu vou... Eu vou... Eu... Eu... Eu indico... Em... Foi o que eu falei. O... Cole Custer, o Tyler Reddick e o Christopher Bell. Seriam os três... Os três para-choque amarelo que iam tá... É, esses três também... Chamando um pouco mais a atenção. Já chamaram a atenção na X-Fini de ano passado, deram um show... Quem foi o campeão mesmo que já me fugiu? Tyler Reddick. Ah, sim. Ah... Vamos lá. Olho... Eu tô só ouvindo aqui pra... Olho sim, então deixa eu comentar quem eu acho... Tirando aqueles que a gente acha que é os favoritos de sempre, torço desesperadamente Pra Mestre de Benedetto ganhar uma corrida. Sim, sim. Agora ele tem carro. Posso dar um momento... Posso... Posso dar um momento chute... Chute achando que vai dar certo? Que ano passado eu... Só eu e o Lago cravamos? Ah... JJ termina a temporada seco. De novo? Pô, fecha a renda aqui. Tem vitória? Exato. Malemar, vitória... Vitória que não vale, diga-se. Clash, Duel ou... All Star Race. Fora isso, prova válida? Seco. O raio não cai no mesmo lugar duas vezes, tá? Só na Vila Belmiro. Não, necessariamente na Vila Belmiro. Em outros lugares também. Mas assim... Meu... Vai passar seco. Ah... Se Kevin Harvick ficar entre os quatro finalistas, o favoritismo vai ser enorme. Phoenix é nada mais nada menos que o parque de diversões dele. Raramente ele não perde lá. Pode acontecer dele perder? Pode, claro. Mas... Vocês falaram de pista. Uma pista pra finalizar campeonato, vocês sabem a minha opinião, mas aí seria muita carnificina. E também, pô... Taladega, não. Não, Martins viu. Só que, pô, Martins viu no caso. Não, Dega. Não, ele já falou Dega. Mas Taladega já encerrou. Uma vez ele encerrou as quartas de final e foi uma das corridas mais chatas da história da NASA. Sim, teve ano que foi chato, mas teve ano também que... Onde Dale Jr., Tony Sturti, bateram, deu uma carnificina de 14, 16 carros ali no pelotão da frente que não sobrou nada. Então, é assim, por isso que eu falei que seria legal terminar campeonato em Taladega, pra ver como é. E aí, não tem aquela coisa de tipo... Ah, vou correr com regulamento no braço, amiguinho. Tem regulamento de barra do braço, não. Chegou na frente e leva, se não, chupa dedo. É, aí... Aí o cenário seria diferente. Eu ainda acho só que tinham que ter mais pistas em misto. Eu vou falar aqui, acho que eu sou a voz solitária no universo todo. É o Cartier Lake que tinha que fazer parte da primeira divisão e tinha que ter prova em Austin. Sim. Austin ia ser um bagulho inacreditável com aquelas áreas de escape. Cada carro indo lá pra um lado e disputando. Pega a rivalidade tipo Bush e Bubble Wallace. Os caras iam se arraçar até o estacionamento. Austin, eu ia dizer... Austin não concordo tanto. Eu colocaria uma outra opção, mas aí... Como você já mesmo disse, meia dúzia de carro entalado no saca-rolho. Não, ah... Long Beach. O carro não faz a curva. Laguna... Não, Laguna Seca. Ah, também, não. Laguna Seca é se o carro fosse muito devagar e ia ficar parado com as rodas balançando. E não tem espaço pra nascar ali. Ali não tem espaço. Para choques amarelos. Eu acho que, assim... Olho em Rocha Sten e... E Cole Custer. Rocha Sten? Rocha Sten. Ah, mas ele não vai correr. Vai correr só duas provas por enquanto. Não? Não, por enquanto ele tá com duas provas. E ele não chega a ser um para... Eu acho assim, olho nessas... E ele não chega a ser um para-choque amarelo. Ele já correu prova no passado. É, que ele tá para-choque amarelo. Eu acho que quem corre temporada... Ou corre prova... O Unicas ou temporada toda, né, Iniciar. É, ele não vai correr a temporada toda, o que é uma pena. Que é um baita piloto, realmente. Bom, então... Olho em Cole e Tyler. É Cole e Tyler. E vê o que a... Eu acho que o Tyler vai se sobressair em se comparado ao Bell. Exato. Vamos lá, então, gente. Nas cartas destrinchadas... Pelos nossos comentaristas. No fim do ano a gente vê onde errou. Printem tudo isso... Nossa, printar a ódio é legal. Printem tudo isso e no final do ano a gente vai ver o... O... A nossa língua frita, né. E tão tomada, né. Pelo amor de Deus, amigo. Vamos aguardar pra ver... O que que vai sair disso tudo... Porque a gente tem que ir pro... Vai sair o JJ daqui, da NASCAR. Ah, não duvido. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Intervalo. Vamos, né. Bora. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Tem muito mais... Pra gente falar. Mas daqui a pouco, depois do intervalo... Aguarde que a gente já volta. Tom. Tchau.